Fala galera, meu nome é Diego, pra quem não me conhece e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os prós e os contras e a pior coisa que eu acho de morar aqui em Florianópolis. Só que eu vou fazer esse vídeo de uma forma diferente, vai ser tipo um vlog, então vocês vão me acompanhar hoje, durante o meu dia, e a gente foi trocando essa ideia, fechou? Então bora me acompanhar, e aí depois vocês me falam se curtiu esse estilo de vídeo, enquanto eu passo o conteúdo e também mostrando como é que é a cidade. Bom, primeiro eu vou falar os prós, depois eu vou falar os contras, e por fim eu vou dizer o que eu acho que é a pior coisa de morar em Florianópolis, tá? Na minha opinião. E o dia tá lindão, céu azul, mas não se enganem porque eu tô gravando esse vídeo dia 12 de junho de 2022, o dia dos namorados inclusive, e até agora foi o dia mais frio do ano aqui em Floripa. A mínima chegou a 8 graus essa noite, agora tá uns 14, tá mais tranquilo. Mas o bom que tá sem vento, e aí se tivesse vento... E eu tô passando aqui por dentro da UFSC, e eu não sei, deve estar tendo algum tipo de concurso, alguma coisa assim, porque tá até que meio movimentadinho, mas durante a semana isso aqui fica bem cheio, né, movimentado por causa dos estudantes. E eu tô indo em direção à igreja aqui da Santíssima Trindade, que pra quem viu nos meus stories, lá no Instagram, sabe o que tá rolando. É uma festa da Santíssima Trindade. O pessoal também conhece como a Festa da Laranja. E hoje tem almoço, e eu vou almoçar lá. Esse é o prédio da reitoria, onde o reitor fica, e algumas secretarias e pró-reitorias administrativas ficam aqui. Todo esse muro de mosaico, bem bonito, bem Instagramável. Uma das vantagens de morar em Floripa, com certeza, é a segurança. Você pode andar pelas ruas, de certa forma, tranquila, com o celular na mão. Eu mesmo tô aqui, dentro da UFSC agora. E é bem de boa, comparado, óbvio, com as outras cidades. Você tem uma certa confiança de poder estar tranquilo. Tem que tomar cuidado, óbvio, mas a segurança é um dos pontos positivos aqui da cidade de Floripa. Outra questão também é o lazer, que daí é incomparável. Floripa tem, dizem que são mais de 40 praias, né? Então, tem opção de lazer pra todo lado. A natureza é demais. E você pode aproveitar toda essa cidade e tudo que ela oferece. Que eu acho, pra mim, que é difícil uma outra cidade do Brasil ter essa tanta oferta de você poder fazer trilha, você poder ir na praia, você poder curtir a beira-mar. Vou ver se dá pra colocar aqui, os vídeos que eu fiz lá na beira-mar ontem. Tem tudo isso. Floripa, na questão do lazer, também é uma cidade diferenciada, sem dúvida. E outros pontos que dá pra colocar como vantagens, coisas boas de morar em Floripa, é a educação e a saúde. Por exemplo, na cidade onde eu nasci, se você vai pro hospital, você provavelmente vai ter que ir pra uma outra cidade maior, porque é uma cidade pequena, então pode ter problema com falta de médico e tudo mais. Diferente do que aqui em Floripa, que as opções e os centros hospitalares são bons, muito bons. E essa aqui é a pracinha da Trindade, que fica bem na rótula da Trindade. Aqui é a rótula, tem o Banco da Caixa, o Banco do Brasil logo lá, e aqui é a universidade. E depois que reformou aqui ficou bem bacana, tem espaço kids, parquinho pra criança, espaço bem aberto, muitos bancos. Antes era tudo grama e desnivelado, agora tá bem gostoso pra tomar sol. e o meu destino é ali, na igreja. E as barraquinhas é por causa da festa. Festa do divino também, né, o pessoal fala. Já tô em casa de novo, almocei lá na paróquia, não quis ficar filmando, porque tem muita gente, daí o pessoal pode não gostar muito. Mas agora eu vou trocar de roupa, vou pegar a minha bola de basquete e vou... Pegar a minha bola de basquete e vou ali nas quadras da UFSC pra brincar um pouquinho. E aproveito pra mostrar pra vocês como é que é lá também. E agora os problemas, né? Como toda cidade, nenhuma é perfeita, e Floripa também tem seus problemas. O primeiro que eu vou falar é sobre a mobilidade, por exemplo. Essa rua que tá aqui é Antônio do Vieira. E toda essa duplicação que tô fazendo aqui, faz mais de 15 anos que ela tá pra ser concluída e ainda não concluiu. E Floripa, como tem poucos caminhos pra você acessar os lugares, a mobilidade é um problema. Tem gente que fala que o trânsito é o problema. Mas na verdade o trânsito não é o problema. O trânsito é a consequência da falta de mobilidade que a ilha tem, né? Muitos dos lugares, das ruas, são vias simples. É uma pista pra ir, outra pra voltar. E onde tem mais faixas, né? Lugares onde as ruas e as alvinezas têm mais faixas, aí o fluxo flui bem. E a questão também de o acesso à ilha ter só uma ponte pra entrar e uma ponte pra sair, né? Isso dificulta bastante quem é fora da ilha. E a dificuldade da mobilidade pra quem depende de ônibus, pra quem não tem carro ou tem que usar Uber, complica um pouco mais. Você fica nessa dependência de você ter que percorrer grandes distâncias. Vamos supor que você mora lá nos ingleses e quer ir em algum evento lá na Lagoa da Conceição ou lá no Campete. É uma distância grande que dependendo de ônibus ou Uber é um pouco complicada. Outro ponto negativo aqui em Florianópolis é a questão do valor dos imóveis. Tanto pra aluguel quanto pra comprar é um pouco mais caro do que muitas outras cidades. O acesso aqui nas quadras da UFIS, que ele é aberto, é só chegar e entrar. Tem várias quadras de basquete, poliesportiva na verdade, né? Basquete, futsal. Também tem quadra de tênis. Tem essa que é de cimento. E tem algumas outras de saibro também. Aí, já terminei de jogar meu basquetinho. Agora vamos para casa. Olha o tamanho da Lua. Deixa eu ver se vai dar pra ver daqui. A geloa tá gigante. É só um pontinho, né? Mas a vista ao vivo, presencial, tá gigantesca. E como eu disse, ia falar qual que é a pior coisa pra mim de morar aqui em Florianópolis. Sem dúvida, a pior coisa de todas. Sem dúvida, a pior coisa de morar aqui em Florianópolis pra mim é a distância. Esse é o problema que quem vem de fora pode sentir bastante. Quem vem de outros estados, principalmente São Paulo ou norte do Paraná pra cima, nordeste, norte. E aí, ficar longe da família, dos amigos, quem tem essa proximidade, quem tem essa ligação familiar ou afetiva, acaba sentindo bastante. A cidade é linda, é muito perfeita, aqui é muito bom morar. Mas, por exemplo, no meu caso, só veio eu e a dona Floripana, só veio eu e minha esposa. Então, só temos nós aqui. E os vínculos que a gente tem é de amizade, né? As amizades que nós construímos aqui ao longo desses anos que nós estamos. Mas, fora isso, não tem parentes por perto, né? Então, toda a nossa vida a gente foi acostumado a viver na casa de tio, de avô, de amigos, e aí chegou aqui e sofreu um pouco com esse baque. Mas é uma questão de acostumar, é questão de se programar pra conseguir visitar os parentes, mas acaba sendo poucas vezes no ano, porque aí depende de passagem, depende de feriado, pra emendar no final de semana, ou das férias do trabalho. E, fora isso, eu me arrependo de não ter vindo mais cedo, sabe? De não ter vindo antes. Claro que tudo tem o seu momento, mas aqui em Floripa as coisas boas são muito maiores do que as coisas ruins. Óbvio que vai depender da sua experiência, né? Cada um tem a sua, o jeito que você vem, com o seu planejamento, questão de emprego e tudo mais. Mas, comparado aos outros lugares do Brasil, o Floripa é muito bom. É muito bom mesmo. Me arrependo de não ter vindo antes. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber mais vídeos como esse, e também me segue lá no Instagram, arroba Diego Floripano. Valeu, grande abraço, fico com Deus e até a próxima!